Submarinos são os assassinos silenciosos dos mares, que surgem das ondas levando morte e destruição. Dos primeiros modelos a diesel aos gigantes nucleares da Guerra Fria. Eles quase não mudaram de formato, mas por dentro evoluíram para uma das máquinas mais destrutivas do planeta, capazes de destruir navios, cidades e até países inteiros. Em quase um século de conflitos, o papel tático desses monstros marinhos mudou radicalmente. A única constante é sua capacidade de ir mais fundo, mais rápido e mais silenciosamente, alcançando o grande objetivo de todos os submarinos, a invisibilidade. Os 10+, vai testar, conhecer e classificar os submarinos mais impressionantes e poderosos da história. Os 10 melhores submarinos Em duas guerras mundiais, os submarinos dominaram as batalhas navais, destruindo navios com canhões e torpedos. Mas com o início da era nuclear, surgiram novas missões e novos alvos. Mas com o início da era nuclear, surgiram novas. Mas com o início da era nuclear, surgiram novas. Mas com o início da era nuclear, surgiram novas. Mas com o início da era nuclear, surgiram novas gaspungas. Mas com o início da era nuclear, surgiram novas. Mas com o início da era nuclear, surgiram novas衣, destruir Don daiá. Mas com o início da era nuclear,πάram você す哈 sleeping solidaria aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto